Música São cada vez mais as figuras públicas que assumem, sem preconceitos, ser fãs da cirurgia e tratamentos estéticos para combater o envelhecimento. Como tal, foram vários os famosos que marcaram presença no grande debate sobre o futuro da medicina estética, o Imeda Esthetics Unit 2018, organizado pela Candela Portugal, que decorreu no mês de junho, no Pestana Palace em Lisboa. Música Maria João Abreu, Isabel Medina, Paula Marcelo, Pedro Gorgia, Maie e Nuno Herói estiveram entre os convidados presentes que assistiram a palestra do médico Zeferino Biscaia Fraga. Música Fotos, Carlos Soares Música Música